Alô, Alô, Marques, agradecer aí ao estúdio WM, que tá colhendo aí o áudio total aí, né, da gravação do DVD. Vamos lá, vamos decolar com o cyber da menina veneno e fazer o clima alucinante pra galera. Vamos lá! A natureza tem recursos inestabiláveis e a menina bem impressionada, ou até me enerrantar. A natureza é capaz de fazer anuales e estouros em nossa cabeça, em forma de som ou músicas. O sonho tem pouca velocidade e é comum, bem ofensivo. Mas a natureza tem uma forma, é capaz de formar o maior fenômeno do Imanalim, de grande impacto para a humanidade. E uma delas se transformou no modelo do VEC, ela é a menina veneno. Menina veneno Menina veneno Aê galera, estamos aqui nas alturas, o cyber decolou e a partir de agora você vai curtir o clima das músicas do DVD. Se liga aí, ó! DJ Mr. Brown DJ Mr. Brown É a menina veneno no clima É a menina veneno no clima Vem dançar Já is the only one Já is the only one Gravação do DVD da menina veneno, do Ceprama Show pra galera Música Agradecer aí os cantores DJ Mr. Brown O comando do Cyber Eletrônico Menina vendendo Simplesmente diferente Menina vendendo Brangue aí DJ Mr. Brown Dança, dança Um abraço é o grande Ademar Danilo África, Brasil, Caribe Menina vendendo Raziola, alucinante no Maranhão DJ Mr. Brown Andressa Menina veneno DJ Mr. Brown É a show Pelo da Inina Assim, dança pra nossa branca Vem comigo DJ Mr. Brown Museu Cyber Eletrônico Comandando o povão A galera dança Se liga e dança sua pedra Meloda em linha Jesus is my love Pote Mr. Brown Já estei com o meu amor Gravação do DVD Menina veneno Do Seprama Já estei com o meu amor Já estei com o meu amor Menina Já estei com o meu amor Menina veneno Já estei com o meu amor Já estei com o meu amor Ah vai mais uma do DVD Segura aí o melô do Tatu DJ Mr. Brown DJ Mr. Brown Se liga no clima Você está com a menina Veneno Um abraço a turma Boa aí do jornal Ari Itaquimba Canga Aquele apoio esperto Vamos lá O melô do Tatu A no clima Vem dançar Como é que ia? Love is all in me Veneno DJ Mr. Brown To get my love For you I tell you what you're happy to do Boa aí do jornal Se você dançar For you This never makes me cry I'm so alone I'll be too Bonito assim I'll be too 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 DJ Mr. Brown Mr. Brown Love is all in me Lá-lá-lá Lá-lá Love is all in me Vem você Vem, vem, vem DJ Mr. Brown O comando no ciber eletrônico DJ Mr. Brown O seu ciber eletrônico Como tanto possa um DJ Mr. Brown Mr. Brown Alô, dois, dez Menina veneno Menina veneno O som alucinante do Maranhão Diz aí Lá-lá-lá Love, love is all in me DJ Mr. Brown Mr. Brown I'll be too To get my love For you I'll tell you what you're happy to do To get my love For you I'll be too Paul Itaz Love, love is all in me Love, love is all in me Menina a verena que manda agora De todo maranhão, ela é lorra de dola Menina a verena que manda agora De todo maranhão, ela é lorra de dola Eu vim no Rio de Janeiro, passou no Rio do Maranhão Pra quem não me conhece, eu sou maqui e furacão Eu conheci uma radiola e é muito diferente Toca fã, toca rei, toca tecói Tem uma estrutura que é a melhor do mundo Quando começa a tocar o braço, balança tudo Radiola poderosa e solta a qualquer momento Te convido pra curtir Menina a verena que manda agora Todo maranhão, ela é lorra de dola Menina a verena que manda agora De todo maranhão, ela é lorra de dola Radiola de São Luís, que já está acontecendo Vem rebolar o focozão, ao som da menina a verena Se toca rei, o papo é tipo assim Agarra o magatinho e vou dançar o robozinho Tipo assim, tipo assim, vou dançar o robozinho É tipo assim, tipo assim, vou dançar o robozinho É tipo assim, tipo assim, vou dançar o robozinho É tipo assim, é tipo assim Menina a verena que manda agora De todo maranhão é a melhor radiola Menina a verena que manda agora De todo maranhão é a melhor radiola Eu vim do Rio de Janeiro, pra São Luís, do Maranhão Pra quem não me conhece, eu sou mais que um buracão Eu conheci uma radiola, é muito diferente Foca põe, foca reggae, foca até corró e tem E tem uma estrutura que é a melhor do mundo Quando começa a tocar, o Brasil vai lançar o robozinho Radiola poderosa, só com qualquer momento Eu te convido pra curtir A menina a verena, menina a verena que manda agora De todo maranhão é a melhor radiola Menina a verena que manda agora De todo maranhão é a melhor radiola Menina veneno A galera aqui é dançar Melody 24 horas Chama uma gatinha, sabe dançar Dança, 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 dança Menina veneno Menina veneno Menina veneno Toca de tudo e faz o clima Vinte e quatro horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais pra te conhecer É um som de qualidade Não sabe como queria tanto te conhecer Menina veneno Com os super telões e a metralhadora Ensinado louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração E você dança o ritmo do Pará Melody DJ Ellison vai agitar DJ Juninho já vai comandar Eu estou preparado Pode metralhar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu aguinho de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu aguinho de fogo Agradecer aí a galera da produtora Mega Azul Olhando as imagens A gravação do DVD da Menina Veneno É a produtora Mega Azul Bruno e Trio Bruno e Trio Vinte e quatro horas Você curtiu na Menina Veneno? Menina veneno Vinte e quatro horas Pensando em ti Quando te encontrei Aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade E sabe como queria tanto te conhecer A Menina Veneno não tá nem aí Toca de tudo Por isso é diferente É Menina Veneno Lúcia Prama E tá pegando fogo O meu coração Alô Dailton DJ Ellison vai agitar DJ Juninho já vai comandar E o chão de velho pode me tragar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você Meu aguinho de fogo Vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Pouco por você A Menina Veneno não tá nem aí Toca de tudo Por isso é diferente Menina Veneno O som que é o tesão do Maranhão Se liga na onda Você está curtindo o ritmo do Pará O Melody E a Menina A de Madalino Córa! Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou chocar No mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus, não Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus E o seco pai Tá encerrando 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 Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse adeus, não Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Eu Canta comigo E o seco pai Tá encerrando 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 E say goodbye, dai say hello 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 Se liga! Ô, minha guia! Venha, menina! Veneno! Vem comigo, vem! Vem dançar! Menina, veneno, is the sound Menina, veneno, is the sound You can't resist, they play good sound So stick around E o comando é When Mr. Brown Menina, veneno, is the sound Menina, veneno, is the sound You can't resist, menina, veneno, is the sound Menina, veneno, is the sound You can't resist, menina, veneno, is the sound You can't resist, listen to them play Menina, veneno, is the sound Menina, veneno, is the sound Vem dançar Vem dançar Menina, veneno, is the sound You can't resist, menina, veneno, is the sound You can't resist, menina, veneno, is the sound Don't go away, oh please let me explain Please stay, no money heal my pain Don't, 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 don't go away No, I'm leaving, oh baby stay Please forgive me, I will do anything for you Let me tell you, girl there's no one like you You hurt me, now you make me one more time I'm not a fool, now everything handy Don't, 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 don't go away Now I'm leaving, oh please stay Don't, 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 don't go away Now I'm leaving, oh baby stay Don't go away, oh please let me explain Don't, 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 don't go away Now I'm leaving, oh baby stay Don't, 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 don't go away Now I'm leaving, oh baby stay Please forgive me, I will do anything for you Let me tell you, girl there's no one like you You hurt me, now you make me one more time I'm not a fool, now everything handy Don't, 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 don't go away Don't, 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 don't go away Don't, 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 don't go away Oh, please stay Don't, 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 don't go away Now I'm leaving Oh, baby stay Don't, 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 don't go away Now I'm leaving Oh, please stay E aqui toca de tudo e agita a galera no batidão, batidão, don't E aí, piquimim, mulher pé tudo bem, neguinho Agora feia, fedorenta, e mitinosa Bota a mãozinha pra cima Aí não, neguinho, aí eu vou te guiar Menina, veneno Menina, veneno Eu sou a dona, assim, veneno Menina, veneno Esse aqui é meu esposo Menina, veneno Menina, veneno Não, não, não Se me ver agarrado com ela Você para, quer, briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Aí de baixo Mas de baixo Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores estão na pista E vai dizer como ela é Se me ver agarrado com ela Você para, quer, briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Esse é o clima É a onda do momento do Maranhão Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores estão na pista Menina, veneno Como ela é Olha a nariz entomada Sem bunda, perneta Corpo de minhoca Banguela, orelhuga Tem uma encravada Com o peito Carreira, um caroço Nas costas Ih, gente Cabina, despeca Cai fora, vai embora Senão vai dançar Xemendo alguém, rev Bicho Macedo Compadre, que é medo Pra te exorcizar Oi, vaza Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac Pede mais que um urubu Canhão Vou falar bem curto e grosso Rui, tiga, hein Já falei pra vazar Coisa igual nunca se viu Oi, vai pra puxa Tu é cê Ih, tic-tac, tic-tac Eu sou a dona Eu sou a dona Eu sou a dona Ih, tic-tac, tic-tac Esse aqui é meu esposo Ih, tic-tac, tic-tac Isso aí, esse é meu esposo Ih, tic-tac, tic-tac Menina Veneno Se me derarrado com ela Separa que briga, tá ligado Ela tem um carinho gostoso Um pico, dois toques, três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça Eu quero essa mulher Caçadores tão na pista E pra dizer como ela é Se me derarrado com ela Separa que é briga, tá ligado Ela tem um carinho gostoso Um pico, dois toques, três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça Eu quero essa mulher Caçadores tão na pista Pra dizer como ela é Cá, olha, nariz, entomada Sem bunda, pernita Corpo de ninho Com a banqueta, orelha Tem uma encravada Com o pãozinho Tem uma encravada Tem certification Corpo de ninho Desca-se Sem bunda Com o mante Se liga no batidão aí, cadê a galera dos times? Quer ver, você tá atento, hein? A onda legal com a menina veneno Já falei com o WhatsApp As torcidas Entra na onda Com o batidão da menina veneno, o sol alucinante Em torcida com o botão, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Agora manda baia A gente não pode não, bota fogo, joga água na sua esquerda, meu irmão Vamos assim, tá? Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Bate palma aí, bate Quem for tricolor, agora manda baia A baia Que isso, vários pós de arrua no salão Menina veneno Quem for vascaíno, levante a mão e bate palma Quem for vascaíno, levante a mão e bate palma Quem não for vascaíno, agora manda baia Aí, Fernão Só tem bacalhau Alô, galera do Flamengo Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma A menina veneno não tá nem aí, toca de tudo, por isso é diferente Quem torce pro fogão, levante a mão e bate palma Quem torce pro fogão, levante a mão e bate palma Quem não torce pro fogão, agora mata baia Ainda mole lá, bota fogo, joga água na sua esquerda, meu irmão Vamos assim, tá? Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem não torce pro fogão, agora mata baia Que isso, vários pós de arrua aí no salão Vamos assim, tá? Vamos lá Quem for vascaíno, levante a mão e bate palma Quem for vascaíno, levante a mão e bate palma Mas é vasco pra todo lado Vascaíno, agora mata baia Só tem bacalhau É a galera do Flamengo tirando o pé do chão aí Quem for grubo, negão, levante a mão e bate palma Quem for tricolor, levante a mão e bate palma Quem for grubo, negão, levante a mão e bate palma É nóis, mas parceiro aí E aí, vai Quem for grubo, negro, levante a mão e bate palma Quem for grubo, negro, levante a mão e bate palma Bate palminha no clima Música 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 It's not easy to get out It's not fair, it's not fair, it's not fair, I'll take some time Oh, baby, stop it, say! And I'm tired to love you And I'm tired to love you Oh, darling, I'll try Oh, darling, I'll try There's more fair, there's more fair when I'll take some time, walk with the rim And I'm tired to love you Oh, yeah, I'll take some time 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 You leave me on my mind, you leave me on my life I love you on the drive, you will be mine You leave me on my mind, you leave me on my life I love you on the drive, you will be mine Júlia Oh yeah, my life, never say goodbye Oh yeah, my life, never make me cry Júlia, I love you so, I love you forever And I need you so, never let you go Oh yeah, my life, never make me cry Menina, Júlia, Júlia I love you forever Júlia, Júlia You leave me on my mind, Júlia, Júlia I love you for... Júlia, Júlia Hey, Lorde Júlia Júlia, DJ Mr. Brown É Mr. Brown e a menina veneno Mr. Brown, fazendo clima pra galera Dança Júlia, DJ Mr. Brown Júlia, I love you on the drive, you will be mine Andressa Andressa Alô, Anderson Andressa You leave me on my mind, you leave me on my life I love you on the drive, you will be mine You leave me on my mind, you leave me on my life I love you on the drive, you will be mine E diz assim Oh, DJ Mr. Brown Júlia, Júlia Never say goodbye Oh, yeah, my life Never make me cry Júlia, I love you so Dança, Lúcia Prama Menina veneno Dança com a menina veneno Quem sabe dançar o melo de pega gatinho Vai dançando aí o tic-tac É o menina Tic-tic-tac Tic-tic-tic-tac Vamos, Amazonas Tic-tac Tic-tic-tic-tac Menina Eu já acordei Meu grande amor Não foi sabendo em você São quantas horas Que não faço pra poder te ver Vou pra história e fiz uma saída Já não estudo nada pensando em você Trindas matérias, você é preferida Mas não passo as horas pra poder te ouvir Não quer mais passar, me leva a pensar Começo a apertar o meu coração Não quer mais passar, me leva a pensar Começo a apertar o meu coração Tique-tique-tique parou quando a hora chegou O dia eu ver meu amor e agora Tique-tique-tique vou esperar O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar Pra gente se amar Não quer mais passar quando a hora chegou O dia eu ver meu amor e agora Tique-tique-tique vou esperar O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar Pra gente se amar Tique-tique-tique Tique-tique-tique-tique Tique-tique-tique 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 Minha 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 Hoje acordei Meu grande amor, o pensamento em você São tantas horas E não faço que você te ver Pra escolher esse é uma saída Já não escuto nada Tentei com você E das matérias você preferida Mas não faço as horas pra poder te ver O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar no meu coração Começa a apertar no meu coração Tique-tique-tique parou quando a hora chegou O dia eu ver meu amor e agora Tique-tique-tique Tique-tique vou esperar O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar Pra gente se amar Tique-tique parou quando a hora chegou O dia eu ver meu amor e agora Tique-tique-tique vou esperar O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar Pra gente se amar É aviões É aviões, é aviões, o forró na Lume 5 A onda agora É tchan, tchan, tchan Vale Aí tu gosta, né? Mas se eu te pego, eu vou ver Eu vou ver que eu tô aqui É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Vamos dançar com a menina veneno Se você disser que sim Vem meu gostosinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome A moça danadinha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu cantinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Vem dançar com a arrasta-povo Arrasta-povo do Maranhão Arrasta-povo do Maranhão Arrasta-povo do Maranhão Tchan, tchan, tchan Deixo você bem molir Eu te pego do jeitinho Do jeito que eu tô aqui É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Amor, seu danadinho É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Deixo você bem molir É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Amor, seu danadinho Tchan, tchan, tchan Tome, tome, tome E na área é ele, Aguinaldo O homem da pousada sedução Daqui a pouquinho é tchan, tchan, tchan Na pousada sedução, hein, velho Do jeito que eu tô aqui É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu pulgadinho Se você disser que sim Vem, meu gostosinho É tome, tome, tome Menina, vem Tome, tome, tome Amor, sua danadinha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu pulgadinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Amor, sua danadinha Tô desejando você Se eu também pegar você É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem maligto É tudo pra você Tome, tome, tome Tome, tome, tome É o seu danadinho É aviões É aviões do porral volume 5 Tome, tome, tome Que avião Vai, vai, vai É Menina veneno Música 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 Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Música Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer De que agora Estou só Música Acho que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Música Você estragou Com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos abertos Agora arrependido Diz que quer voltar Música A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história Nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou E feriu meu coração Música 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 Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Sofrendo com a saudade Que você deixou Música Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer De que agora Estou só Música Acho que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou Com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos a ver Agora arrependido Diz que quer voltar Música A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história Música